Então, continuando o vídeo sobre a importância da vacinação dos nossos pets, pessoal. Aqui nós estamos com duas que estão sobre nossa poça aqui no abrigo. Pra quem não sabe, a gente tem um abrigo aqui, a qual depende de pessoas em particular pra cuidar desses animais. Nós somos em poucos produtores contribuintes que ajudam para esses animais, tá? Até essa daqui, a anco, a minha mãe acabou adotando ela, se apegou e acabou ficando com ela, porque ela é a coisa mais querida do mundo. No Facebook tem o vídeo, a história de todos eles, tá? Essa é a nossa amada, a ceguinha. Ela não tem a visão de nenhum dos dois olhinhos. E pra esses animais, como a gente sabe, a importância da vacinação, das viroses, raivas, de ar, de gripe, que nós aqui no abrigo não abrimos mão pra fazer pra eles também. Porque, como eu falei, quem ama, cuida e quem ama, se preocupa. E nós sabemos dessa importância. Então, todos eles também, em janeiro, recebem todas as vacinas. Então, por que em janeiro, pessoal, que a gente faz? Geralmente, muitas vezes, para proprietários e tutores que acabam se perdendo, que perdem muita carteirinha, não sabem onde deixou, o janeiro é o mês que você mais opta pra se fazer esse controle de virose, verminose e tudo mais. Porque aí você sabe que o ano inteiro eles vão estar livres, né? Pra estarem entrando em contato com os vírus que estão presentes no ar e também os vírus que possam estar presentes em outros cães. Também, pessoal, outra coisa que é muito importante, quando você pega um animalzinho da rua, de um canil ou de alguma outra pessoa e você desconfia daquelas vacinas, caso as vacinas não sejam de qualidade, você pode revacinar todos eles, não tem problema. Nós estamos com uma ali que veio de um canil, a caó, a gente muitas vezes não sabe se foi feito, se não foi feito, mas nós vamos pra garantir, refazer todas as vacinas. Ah, Ana, mas se ela tomou em mês de novembro, por exemplo. Não tem problema antecipar a vacinação, o problema é você atrasar as vacinas, pessoal. Tem que fazer a vacinação, tá? A importância da vacinação é pra prevenção da saúde, não somente dos animais, para o convívio humano, mas também pras pessoas que convivem naquela família atual, esse animal pertence. Então, pessoal, priorizem as vacinas, tá? De importância a isso. Porque quem ama realmente cuida e a gente sabe que os vírus estão aí cada vez mais fortes. Então, é isso aí, pessoal. Quem quiser nos ajudar aqui no abrigo pra vacinação, verificação, banhos, cuidados com esses animais do abrigo, a gente tá sempre pedindo, sempre implorando pra não sobrecarregar sempre os mesmos, tá? O PIX é 062-352-319-11. Qualquer contribuição será bem-vinda pra gente manter esses animais saudáveis. A gente precisa da sua contribuição e da contribuição de todos.